Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva aqui no canal, galera. Aqui no canal você vai saber de tudo o que acontece no noticiário do seu time de coração. Quer ter uma bandeirinha representada aqui? Se inscreva no canal, deixe nos comentários aí qual o seu time de coração. Então a gente vai fazer um cenário bem bacana, com muitas informações e tudo o que acontece aqui no futebol brasileiro, aqui primeiro no canal de futebol, um canal voltado para o torcedor do futebol brasileiro. Então não deixe de se inscrever, então não deixe de participar. Primeiro assunto, Higuaín. Higuaín no Grêmio? Já foram lá olhar quanto o Higuaín ganha, qual é a possibilidade de contar com esse jogador. Lembrando que quem indicou foi um jornalista da Fox Sport e é um nome de peso, um nome pesado. Um jogador de Copa do Mundo, um jogador de jogo, Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol europeu. O Grêmio vem forte em contratações. Ah, Diego, mas falar é uma coisa, fechar é outra. Mas se você começa a sondar, olhar, ver quanto custa, já é um avanço. Então o Grêmio vem forte para essa Libertadores, bem mudando a filosofia. O Renato, sempre quando pede para um time com um poder aquisitivo maior, sempre reclama. E seria uma boa aquisição do Grêmio, no meu ponto de vista. Vamos lá, Renato Augusto, no Flamengo. Olha, o mercado chinês está um caos, galera. O mercado chinês está bem difícil e a gente não sabe o que vai acontecer no campeonato chinês. Então esses jogadores brasileiros estão sendo repatriados. Estão saindo de lá. E o nome do Renato Augusto surgiu dentro dos bastidores do Flamengo. É um nome que vai sair, sempre vai ser falado. Jogador da base, tem uma carreira gigantesca no Corinthians, com muitos títulos. Mas hoje o clube dele de coração é o Flamengo. E se ele voltar para o futebol brasileiro, claro, não vai ganhar milhões, porque ele também já não está naquele nível o Renato Augusto. Mas é um jogador ainda acima da média do futebol brasileiro. O nome dele surge com muita força no clube de regatas Flamengo. Então é isso, o Renato Augusto pode ser novo reforço aí, entrar nessa lista de reforços do Flamengo. E para terminar, o Roger Machado indicou o nome de um atacante do Bahia, ex-atacante do Bahia, não é o Gilberto. E a gente sabe, cara, o Fluminense, para conseguir algo dentro dessa Copa Libertadores, precisa de reforços de peso. Se vir a aposta, se vir um ali e outro aqui, não vai fluir. Precisa de jogadores pesados, vai vir o Urso, vai vir outro. Tem que ser jogadores decisivos ofensivamente. Hoje o grande problema, claro, tem uma zaga que precisa ser reforçada, os laterais e tal, mas tem que reforçar o ataque. Tem que reforçar ali, que é ali que vai sair a situação de gol. Então o Fluminense precisa desses reforços de peso, precisa de esse atacante de peso para reforçar o elenco. Então o Roger Machado pode dedicar um ou outro para compor o elenco, mas a prioridade tem que ser o William Biglod, tem que ser o Eduardo Salles, tem que ser Pedro Rocha, tem que ser jogadores que venham para vestir a camisa. Então é isso, torcedor, qualquer novidade do futebol brasileiro a gente volta. Não deixe de se inscrever, porque o cenário vai sendo reformulado e a gente vai trazer uma bandeirinha aí do seu time de coração. Um beijo e até o próximo vídeo.